No Saber Direito desta semana, o professor Alessandro Spielborgs traz um curso sobre a tributação de propriedades. Ele vai falar sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, o Imposto sobre Transmissão Causa, Mortes e Doação, ITC-MD, além do Imposto Territorial Rural, ITR. Saiba como diferenciar as espécies tributárias segundo o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal. A quinta aula está no ar. Seja bem-vindo a mais um programa do Saber Direito, um programa idealizado e realizado pela TV Justiça. O meu nome é Alessandro Spielborgs. A minha matéria é Direito Tributário. Sou professor especializado em Direito Tributário e advogado há mais de 20 anos. Professor em cursos preparatórios para exame de ordem, concursos públicos, também em curso de graduação e pós-graduação. E estou aqui com você especialmente para que nesse programa você saiba um pouco mais, melhor, a respeito de um importante imposto sobre a propriedade, o Imposto Territorial Rural. Pois é, para a gente tratar a respeito do ITR, um famoso Imposto de Competência da União, naturalmente é importante que a gente precise conhecer tanto a base da Constituição Federal, que traz informações muito relevantes e particulares acerca do ITR, bem como o Código Tributário Nacional. E mais, eu não vou parar por aí. Se for necessário a gente buscar alguma outra legislação que seja importante para a gente melhor trabalhar com esse imposto, assim eu vou fazer da mesma maneira. Portanto, o negócio é o seguinte, se o objetivo é tratar a respeito do ITR, significa dizer que a gente precisa conhecer um pouquinho mais acerca dos impostos e a competência que a Constituição Federal atribui a esse tipo de espécie tributária. Quando a gente fala sobre os impostos, é importante você relembrar as várias modalidades de competência que são trabalhadas pela Constituição Federal. E quando eu cito essas variadas modalidades de competência, é interessante você saber que, pelo menos segundo a própria jurisprudência, a competência tributária pode ser dividida em competência privativa, competência comum, competência especial, tem competência residual e tem competência extraordinária também. Dessas várias modalidades de competência, vale a pena a gente pelo menos identificar a quais tributos elas fazem referência. Sendo certo que a primeira delas, a chamada competência privativa, é uma competência que faz você lembrar de uma espécie tributária, dos impostos. Os impostos, portanto, fazem parte da chamada competência privativa dos entes federados. Eu sei que isso pode parecer estranho, pelo menos num primeiro contato, porque como assim os impostos fazem parte da competência privativa? Se todos os entes federados possuem impostos, a União tem impostos e não são poucos, os estados também, municípios, idem, Distrito Federal, também tem. Por que então competência privativa? Competência privativa, porque embora seja bem verdade, eu entendo o seu pensamento, porque os impostos, embora todos os entes federados o possuam, é bem verdade que cada ente federado tem um imposto, digamos assim, para chamar de seu. Concorda comigo? Ora, competência privativa da União para instituir e cobrar imposto de renda, para instituir e cobrar imposto de importação, imposto de exportação, o próprio ITR, competência privativa. Da mesma maneira que posso dizer que o IPTU é privativo dos municípios, o ISS privativo dos municípios, o IPVA, o ITC-MD e o ICMS privativo dos estados. Daí, então, você que fique bem claro que competência privativa, sim, se encaixa bem em relação aos impostos. Mas existem outras modalidades e que vale a pena a gente, pelo menos, suscitar para que você possa, portanto, trabalhar com muita tranquilidade a respeito dessa temática. As demais modalidades de competência, na sequência, se referem, primeiro, à competência comum. Como assim competência comum? Será que você reconhece, entre as espécies tributárias, tributos que são de competência comum a todos os entes federados? Seria isso possível? Olha, é possível, existe, e isso acontece diariamente e não é de hoje. Competência comum, especialmente quando você pensa acerca de serviços e obras públicas. Por que isso? Por que serviços públicos, você concorda comigo, que podem ser realizados, por vezes, pela União, pelos estados, o Distrito Federal, municípios, tem serviços federais, serviços públicos estaduais, serviços públicos municipais. Da mesma maneira, em relação a obras públicas, não concorda? Obra pública pode ser realizada pela União, pelos estados, pelos municípios. E por que isso é interessante? Interessante essa informação, porque em relação a serviços públicos, você lembra de uma espécie tributária, que são as taxas. Em relação às obras públicas, a partir do momento que elas valorizam a propriedade privada, você lembra de uma outra espécie tributária, que são as contribuições de melhoria. Portanto, taxas e contribuições de melhoria são de competência comum a cada qual dos entes federados. Porque todo mundo pode cobrar taxas, todo mundo pode exigir contribuição de melhoria. O que define quem vai exigir a taxa, o que define quem exigirá a contribuição de melhoria, é saber quem prestou o serviço ou quem realizou a obra pública, definindo assim apenas um ente federado para arrecadar aquele tipo de tributo. Agora, se já foi a competência privativa, atinente às impostos, se já foi a competência comum pertinente a taxas e contribuições de melhoria, qual que vem na sequência? A chamada competência especial. E ela faz menção a quais espécies tributárias? Eu diria que a competência especial está relacionada a duas outras espécies tributárias. Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E isso, no mínimo, nos chama a atenção para um apontamento. Porque até aqui eu indiquei três modalidades de competência, porém apontei cinco espécies tributárias. Já foi a competência privativa quanto a impostos, competência comum quanto a taxas e contribuições de melhoria. E coloquei os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais na competência especial. Ora, finalizaram as espécies tributárias e eu só falei de três modalidades de competência, embora inicialmente eu tenha suscitado cinco tipos de competência. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Restam, portanto, aqui as competências residual e extraordinária. E para o nosso assunto, elas são muito interessantes. Porque essas duas modalidades restantes, residual e extraordinária, são modalidades de competência exclusivamente federais. Tanto a extraordinária como também a residual. A extraordinária é aquela modalidade de competência que permite à União e apenas à União instituir um imposto extraordinário de guerra. Por isso competência extraordinária. Trata-se do IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Obviamente, um imposto que a gente imagina que nunca tem a necessidade de ser instituído, porque a sua instituição depende de existir, de o Brasil estar envolvido numa guerra externa ou, pelo menos, na iminência de guerra externa. Por fim, a competência residual. Competência residual, como eu tinha adiantado, também de exclusividade da União. A competência residual, ela está catalogada lá no artigo 154, inciso 1 da Constituição. Mas eu vou revelar um segredo aqui para você. Mas só porque é para você. A competência residual, prevista no 154, inciso 1, também é encontrada, bem mais adiante, lá no artigo 195, parágrafo 4º, também da Constituição. Quando você reúne esses dois dispositivos, aos quais eu suscitei, você, então, descobre que a União, e apenas ela, pode, se precisar, se quiser, inventar novos impostos, inventar novas contribuições sociais. É isso. A União, se precisar, ela pode se valer desses dispositivos que eu indiquei para instituir novos impostos, chamados impostos residuais, ou novas contribuições sociais, também conhecidas como contribuições residuais. Parece muito maluco isso, né? Mas se você for pensar na história do nosso país, saiba que a União já se valeu dessa modalidade de competência, já exerceu a competência residual. Sim, não faz tão pouco tempo assim, é bem verdade, mas num dado momento, neste país, a União, por força do 195, parágrafo 4º, instituiu uma contribuição, uma contribuição social, uma contribuição chamada época de contribuição provisória, sobre movimentação financeira. Num determinado momento, vigorou pelo país, por quase 20 anos, a CPMF. A CPMF, uma contribuição que era cobrada sobre operações financeiras. E ainda que esteja parecendo para você muito similar a CPMF com o IOF, saiba você que são tributos diferentes. Enquanto conviveram, o IOF sempre incidiu sobre operações financeiras, isso é bem verdade, mas que tipo de operações financeiras? Operações, por exemplo, de crédito, tomada de um financiamento, tomada de um empréstimo, ou seja, dinheiro presente, mediante pagamento futuro. O IOF incidia sobre essas operações e continua incidindo sobre esse tipo de operação. A CPMF, diferentemente, não incidia sobre operações de crédito, ou sobre operações de câmbio, ou sobre operações de seguro, nem mesmo sobre títulos e valores mobiliários. Mas a CPMF, ela incidia apenas sobre a movimentação financeira. Imagine você, só de você sacar dinheiro do banco, já era tributado. Só de sacar, se você transferisse um dinheiro da sua conta corrente para a conta corrente de outra pessoa, tinha CPMF. Se você fizesse um PIX, não existia o PIX à época, mas se fizesse um PIX naquele momento, haveria a incidência da CPMF sobre todas essas operações. Só para você ver que conhecer o direito tributário aqui no país não é para fraco, não. Isso revela muita coisa, tem muita história da nossa tributação no Brasil. Pois é, mas o meu objetivo aqui é tratar de quem? Do ITR. E eu não esqueci dele de jeito nenhum. O ITR está dentro da chamada competência privativa por se tratar de um imposto naturalmente. E como imposto que é, ele tem as qualidades de qualquer outro imposto. De qualquer outro, seja impostos federais, seja impostos estaduais, seja impostos municipais. O que eu quero dizer com isso? Se o ITR é um imposto e é inegável que assim o seja, o ITR, portanto, ele é caracterizado por duas informações. A gente costuma dizer que o ITR é um imposto não vinculado, é um tributo não vinculado, bem como um tributo não destinado. Não vinculado e não destinado. O que isso significa? Significa dizer que o ITR, ele independe de contraprestação estatal. O ITR, ele é cobrado independentemente de qualquer serviço público que a União venha a prestar ou de qualquer obra pública que ela venha a realizar. Aliás, a União não precisa nem se preocupar com isso. A União não precisa prestar serviço público para, a partir daí, ter a condição e a autoridade para cobrar o ITR de você. Não precisa. Da mesma maneira, ela não precisa realizar a obra pública e esperar que o seu imóvel seja valorizado, o seu imóvel em zona rural seja valorizado para ela cobrar o ITR. Não precisa. Não tem essa necessidade. Ainda assim, ela pode cobrar o ITR, independentemente de qualquer contraprestação estatal. E uma vez arrecadado o ITR, ainda que o volume da arrecadação do ITR para a União não seja algo assim de muito destaque, por outro lado, é certo que, independentemente do produto arrecadado, esse dinheiro arrecadado a título do ITR não pode ter destinação específica. Não. Não pode. Mas não pode por quê? Por determinação constitucional. Não é que não pode porque a União não quer. Não, pelo menos naquele momento. Não. Não pode porque a União não tem autorização para isso. Aliás, a União não tem, Estados não tem, Distrito Federal, Município, ninguém pode vincular a arrecadação dos impostos a nenhum fundo, a nenhum órgão, bem como a nenhum tipo de despesa. Pensando na figura do ITR, a União não pode arrecadar esses recursos e voltar esses recursos, por exemplo, para a reforma agrária. Ah, mas poderia ser interessante. Até poderia ser interessante. Eu não quero discutir isso. Mas, constitucionalmente, simplesmente não é permitido. Ficou bem claro para você? Esse é o ITR. Pelo menos das características de um imposto, como é a roupa, roupagem, desse tipo de tributação. Mas, naturalmente, isso é uma visão panorâmica e talvez abrangente demais sobre o ITR. A gente precisa saber mais, de uma forma mais profunda, de uma forma mais particular. E eu estou aqui justamente para revelar e dividir com você essas demais informações. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas o que eu quero que você adicione dentro do conhecimento que você conseguiu absorver nesse encontro é que, entre as mais variadas modalidades de competência, o ITR está dentro da competência privativa. Apenas não se esqueça que, depois da reforma tributária, surgiu uma outra modalidade de competência que vale a pena você anotar aí no cantinho do seu caderno ou, quem sabe, direto no seu celular. É a chamada competência compartilhada. Esse tipo de competência, essa modalidade de competência, competência compartilhada, até antes da emenda constitucional nº 132, de 2023, ou seja, a grande responsável por introduzir a reforma tributária, a competência compartilhada nunca existiu, nunca foi pensada, sequer almejada. Mas que modalidade de competência é essa? A competência compartilhada, não, ela não envolve a figura da União. A competência compartilhada encontra-se descrita, hoje em dia, no artigo 156, letra A, da Constituição Federal. Nesse dispositivo, você vai encontrar um novo imposto. Mas não um imposto inédito que a União não instituiu porque ainda não pretende fazer. Não, um novo imposto que foi desenhado pela reforma tributária. O artigo 156, letra A, prevê a instituição do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. o Imposto sobre Bens e Serviços, cuja competência não será única, não será exclusiva de um ou outro ente federado, mas sim uma competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios. É um imposto mesmo que vai ser instituído e entrar em vigor depois do ano de 2025. Então, a gente está falando aqui, portanto, de uma situação futura, certamente, pelo menos, considerando a data desse programa aqui do Saber Direito. Mas esse imposto continuará sendo, em razão dele, a existência de uma nova modalidade de competência trabalhada em sede do direito tributário, essa competência que eu disse, a chamada competência compartilhada. Competência compartilhada não se confunde com uma competência cumulativa fixada em um outro dispositivo. E nessa competência cumulativa, sim, a gente tem a presença da figura, da união. nossa, professor, mas como assim? Competência compartilhada? Competência, como eu estou ficando doido com isso? Calma, a competência cumulativa é uma situação prevista pelo artigo 147, onde você vai perceber claramente que a união é ela que exerce a competência sobre locais no nosso país que sejam considerados como territórios federais. Quando, então, você vai me dizer, mas professor, hoje em dia não tem territórios federais, hoje em dia não. No passado, sim, existiam territórios federais. Vou te dar um exemplo, Fernando de Noronha era um território federal, hoje pertence ao estado de Pernambuco, sem sombra de dúvida. Mas enquanto era território federal, ele, território federal, poderia exercer a competência tributária? Não, territórios federais não possuem competência tributária. Sobre os territórios federais, quem exercia a competência? A União. Então, num território federal, quem exerce a competência para cobrar impostos estaduais é a União. O território federal não tem competência para tanto. Se, por acaso, nesse território federal, sequer existisse subdivisão em municípios, inclusive, adivinha só, quem é que poderia exigir, além dos impostos estaduais, também os impostos municipais? União. Também. Parece muito doido isso, mas, teoricamente, existe a possibilidade da União exigir todos os impostos que existem no país. Os federais, que naturalmente são de sua competência privativa, bem como os estaduais e os municipais, por força do artigo 147. E isso só poderia acontecer num território federal que não estivesse sequer subdividido em municípios. O importante para mim é que você tenha percebido a diferença entre competência cumulativa, da qual a União faz parte, da competência compartilhada, da qual a União não integra. A competência compartilhada se restringe ao IBS, o imposto sobre bens e serviços que é compartilhado entre estados, distrito federal e municípios. Superadas essas questões, vamos olhar para o ITR com um pouquinho mais de cuidado. Ele merece sem sombra de dúvida. E aí significa dizer que eu vou caminhar para um dispositivo particular. Eu vou lá para o artigo 153, o dispositivo que traz uma lista de impostos de competência da União. São oito impostos hoje em dia de competência da União. Começando com o imposto de importação, terminando com o imposto seletivo. E o ITR? Onde ele se encontra? Aqui nesse meio. O ITR está lá, previsto no artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal. Mas ali ele fala muito pouco, é muito econômico nas informações. simplesmente esse inciso descreve que a União é o ente federado competente para instituir o imposto territorial rural. Tá, só isso, só isso, mais nada nesse inciso, mais nada. Agora, o interessante para mim, pelo menos para esse momento, é invadir um parágrafo do artigo 153, que tem muita gente que simplesmente não caminha até esse parágrafo ou se vai até esse parágrafo acaba deixando de lado, não entendi muito bem, começa a ler outro dispositivo, mas não aqui. Aqui não, se existe esse dispositivo eu preciso revelar, eu estou aqui justamente para desvendar para você as informações e características que o artigo 153, no seu quarto parágrafo, entregam para a gente. esse dispositivo que eu citei, ele vai falar exclusivamente a respeito do ITR. E o que tem de interessante sobre o ITR? Bem, esse parágrafo quarto, ele traz três incisos, com três informações totalmente diferentes e interessantíssimas acerca do ITR. Começa dizendo que o ITR terá alíquotas progressivas, o ITR terá alíquotas progressivas como forma de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. É, é isso mesmo. Quase na literalidade da descrição desse dispositivo. Bom, qual é a informação que você guardou num primeiro momento, num primeiro impacto? A possibilidade do ITR ter alíquotas progressivas? Eu digo mais, e até melhor, não é só a possibilidade, o ITR terá alíquotas progressivas. Trata-se, portanto, de uma redação que indica que o ITR sempre terá alíquotas progressivas. Não é uma faculdade atribuída à União. Não está dizendo que a União poderá adotar alíquotas progressivas para o ITR. Não, não, não. O ITR terá alíquotas progressivas. De modo que a lei federal que regula o ITR, ela adota alíquotas progressivas para esse imposto. Vou até aproveitar para indicar para você qual é essa lei federal. É uma lei de 1996, a lei 9.3, 9.3 de 1996. Nela, você vai encontrar uma tabela com alíquotas progressivas do ITR. Agora, o que lhe chama a atenção, o que deve nos chamar a atenção é que a progressividade do ITR, ela se dá justamente com um objetivo, com o objetivo de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. veja que é um viés diferente do que acontece quando você olha a progressividade do imposto de renda. A progressividade do imposto de renda tem como grande objetivo destacado revelar a capacidade contributiva. O IR é um imposto progressivo e é um imposto progressivo em razão do montante da renda que cada uma das pessoas recebe. Quanto maior for a sua renda, maior é a alíquota sob a qual o imposto, o imposto de renda será cobrado. Então, tudo bem, esse é o objetivo do imposto de renda, arrecada mais de quem mais pode pagar. No caso do ITR, não é a mesma intenção. No caso do ITR, a gente costuma dizer que o objetivo do imposto é um objetivo extrafiscal. Como assim o objetivo extrafiscal? É porque o objetivo do ITR é um objetivo regulatório ou regulador. A ideia do ITR não é arrecadar mais de quem mais pode pagar. Não é. A ideia da progressividade aplicada ao ITR é usar essa progressividade para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. portanto, se existe alguém proprietário de uma propriedade improdutiva, ou seja, quanto maior o imóvel e maior a possibilidade e a capacidade de produção, mas se o imóvel tem uma área muito grande, uma possibilidade de produção gigantesca, a produtividade poderia ser enorme, mas nada produz, imagina o tamanho da alíquota do ITR, vai lá em cima. Para você ter uma ideia, pela legislação ainda hoje vigente, as alíquotas do ITR elas podem variar de 0,02% até 20%. É muito espaço, é muito forte, é muito grande, é muito mesmo e esse sempre foi o objetivo do ITR. Ele quer, portanto, tributar pouco ou quase nada quem num imóvel produz demais. Então ele estimula a produtividade, falando assim, olha, você tem um imóvel grandioso e usa de toda essa estrutura, de todo esse potencial, então eu até vou cobrar o ITR de você, mas eu vou cobrar pouco. Faz parte do planejamento, faz parte do planejamento do próprio proprietário. O proprietário tem interesse em fazer, em realizar, em ter produtividade no seu imóvel. quanto mais ele produzir, primeiro, mais ele vai arrecadar diante da atividade que ele desempenha e menos imposto ele vai pagar. E para o governo isso é interessante também, porque quando você tem um imóvel produtivo, por conta da política fiscal que funciona, então ele nem vai praticamente cobrar o ITR ou vai cobrar o mínimo possível. Ele acha, ele entende que o ganho na produtividade da atividade econômica é muito maior do que simplesmente, digamos assim, arrecadar uns trocados do ITR. É modo de dizer uns trocados. É que para a União, o ITR frente ao IPI, frente ao Imposto de Renda ou frente a outros tributos que a União tem, não representa em volume de dinheiro grande coisa assim. Bom, mas de qualquer maneira, o ITR que fique claro, é um imposto que adota alíquotas progressivas. e isso está destacado na Constituição, da mesma maneira que se destaca a progressividade para o IPTU, da mesma maneira que se destaca a progressividade para o Imposto de Renda, da mesma maneira que se destaca a progressividade do ITC-MD. Todos esses impostos que eu citei são impostos com alíquotas progressivas. Contudo, apenas o ITR tem a sua progressividade ligada à produtividade do imóvel. Só o ITR tem essa conotação. A progressividade do IPTU é em razão do valor venal do imóvel. A progressividade do ITC-MD é em razão do valor venal dos bens transmitidos. A progressividade do Imposto de Renda está de acordo com o volume da renda oferida por um determinado cidadão. Ficou claro para você? Excelente. Agora, podemos avançar. Podemos avançar porque, lembra que eu citei? O artigo 153 no seu parágrafo 4º, ele comporta três incisos. Um desses incisos já foi, diz respeito à progressividade. Temos mais dois. E eu vou me referir ao segundo desses incisos. No inciso 2 desse parágrafo 4º, a Constituição Federal, ela informa que não incide o ITR sobre um imóvel rural que seja considerado como pequena gleba e cujo proprietário não possua nenhum outro imóvel e o explore, e explore essa pequena gleba. Em outras palavras, não tem que pagar o ITR, aquele imóvel que for considerado como pequena gleba, que for a única propriedade do proprietário e esse proprietário explore esse imóvel normalmente. Ele só tem um imóvel, ele explore esse imóvel, ele individualmente, ou para o sustento da sua família e, ademais, é um imóvel considerado como pequena gleba. Veja, portanto, que se você está diante de uma regra, mais uma regra definida pela Constituição Federal, você está falando de uma importante imunidade. mas é uma imunidade absolutamente voltada apenas ao ITR. Isso não diminui a imunidade, apenas deixa bem claro que é uma imunidade que vai afastar só o ITR. Para isso acontecer, três características precisam ser reunidas. Primeiro, o proprietário desse imóvel não pode possuir nenhum outro imóvel. Ele deve ser proprietário apenas de um único imóvel e esse único imóvel está localizado em zona rural. Primeira informação. Segunda informação, esse proprietário deve explorar essa propriedade, ou seja, não pode ser um imóvel improdutivo, nem faria sentido que imóveis improdutivos ficassem imunes ao ITR. Então, ele tem que explorar esse imóvel. Um imóvel que é o único que ele tem, ele não tem nenhum outro imóvel, nem zona urbana, nem zona rural. E ele explora esse imóvel. E tem uma terceira característica. A terceira característica não é menos importante. Esse imóvel deve ser considerado como pequena gleba. E aí, sim, você vai me perguntar, mas o que é uma pequena gleba? Pequena gleba, você imagina que seja um imóvel de pequenas proporções. Ainda assim, isso não é suficiente para você imaginar o que é pequena proporção, vai depender, enfim, é um grau subjetivo, é algo que eu posso determinar? Não, não é. Existe uma legislação que indica o que é pequena gleba e tudo vai depender da localização desse imóvel. Quem define o que é pequena gleba é o artigo 2º da Lei 9.393 de 1996. Tudo vai depender da localização. Pequena gleba pode ser um imóvel de até 100 hectares. É verdade, de 50 hectares ou até menos do que isso tudo vai depender da localização. Mas um imóvel de 100 hectares, 100 hectares é muito chão. É, mas um imóvel de até 100 hectares, dependendo da região onde ele se localiza, por exemplo, no Pantanal matogrossense, é para aquela região considerado pequena gleba. E se alguém for proprietário de um único imóvel lá localizado que o explore e não possui outra propriedade, estará esse imóvel imune à incidência do ITR. Ficou bem claro para você? Excelente. Dito isso, acerca do ITR, ainda tem mais para trabalhar sobre esse imposto. E agora, eu vou me referir ao terceiro inciso do parágrafo quarto do artigo 153. Nesse dispositivo, você vai encontrar uma informação bastante interessante e talvez, se você não acompanha isso diariamente, talvez isso lhe chame atenção, até lhe surpreenda num primeiro momento. Mas tem todo o respaldo na Constituição e no Código Tributário Nacional. mistério que eu faço aqui é apenas para revelar que o ITR, embora seja um imposto de competência da União, pode a União delegar as atividades de fiscalização e a arrecadação desse imposto para os municípios. É mesmo? A União pode fazer isso? Pode. Para os municípios que assim optarem em ficar com essa atividade de fiscalização e arrecadação. professor, mas não é possível. Quer dizer, a União faria isso? Faria não. Faz isso. Ela faz isso e não faz pouco, não. Nós temos, certamente, hoje em dia, num país, mais de 80% dos municípios fiscalizando e arrecadando o ITR no lugar da União. Mas, espera aí, não é possível. O município faz isso? Ele faz... Mas ele não sabia que o município tem um coração tão quentinho assim? Saiba você que o município não tem um coração tão quentinho como você está imaginando. O município não faz isso simplesmente para auxiliar a figura da União. O município faz isso para ganhar também. Ah, professor, eu já imaginava que tinha alguma coisa nesse sentido. Pois é, é o que está previsto nesse dispositivo que eu citei. O município, ele tem a opção de fiscalizar e arrecadar o ITR. Portanto, é um ônus e tanto fiscalizar e arrecadar o ITR, levando, concentrando parte dos seus funcionários para essa atividade. Pois é, ele faz isso, mas não faz isso de graça. A partir do momento que o município opta por realizar as atividades de fiscalização e arrecadação, o município tem direito a permanecer com 100% do produto arrecadado. É isso mesmo que você ouviu. Quando o município opta por realizar as atividades fiscalizatórias e arrecadatórias, ele tem um ônus significativo ao desempenhar essas atividades, por outro lado, ele tem um bônus igualmente importante para ele, que é o bônus arrecadatório, de permanecer com 100% do produto arrecadado. Viu? Que não é uma questão de bom coração. Não. O município faz isso porque ele tem interesse. Porque se ele não quiser, o município não é obrigado a realizar as atividades fiscalizatórias e arrecadatórias. ele não precisa. Para efeitos do EITR, ele não precisa fazer isso. Ele não precisa, mas professor, se ele não fizer, se ele não realizar as atividades de fiscalização e arrecadação, mesmo assim, ele vai participar do produto da arrecadação do EITR? Vai. Vai? Mas você disse que é só quando ele realiza as atividades de fiscalização e arrecadação que ele vai ficar com 100%. É. Quando ele fiscaliza e arrecada, o município fica com 100% do produto arrecadado. Se assim ele não fizer, se ele optar, se ele olhar para a figura da União e falar assim, União, não quero te ajudar nesse ponto. A União não vai obrigar o município a realizar, desempenhar uma atividade como essa. E aí, a União, naquela região, caberá a ela fiscalizar e arrecadar o EITR. E se a União assim o fizer, sem essa atividade ser desempenhada pelo município, mesmo assim, a União tem que transferir aos municípios 50% do produto arrecadado. Ou seja, para resumir essa história relacionada ao EITR lá no seio da Constituição Federal. o EITR é um imposto cuja arrecadação de uma maneira ou de outra será compartilhada com os municípios. Se o município optar por não fazer nada, por não fiscalizar, por não arrecadar o EITR, então o município tem direito a 50% do produto que a União arrecadar. Agora, se o município ele resolve, ele opta por realizar as atividades de fiscalização e a arrecadação e isso vai ser realizado, vai ser autorizado por um convênio firmado entre município e União, então neste caso, mediante esse convênio, desempenhando essas atividades, o município ficará com 100% do produto arrecadado. Você entendeu? Isso é bem interessante porque toda vez que um tributo passa a ser arrecadado por uma pessoa diversa daquela que possui competência, como esse caso que aqui eu retratei, costuma-se dizer que dentro do direito tributário, essa cobrança passa a ser caracterizada como uma cobrança parafiscal, é a parafiscalidade, que eu vou repetir para você, parafiscalidade nada mais se dá quando um tributo é arrecadado por uma pessoa diferente daquela que possui competência. O caso aqui é emblemático, o caso do ITR, que é um imposto de competência da União, porém, cujas atividades fiscalizatória e arrecadatória são muitas das vezes desempenhadas pelos municípios. Antes de eu finalizar essa parte da Constituição, quero deixar bem claro a diferença entre o que a União faz e o que o município pode fazer. A União, ela continua para o resto da vida como ente federado competente para legislar a respeito do ITR. Então, a atividade legiferante é da União, ninguém tira dela. É a Constituição quem entregou e assim permanece. Agora, o que se transfere aos municípios são as atividades de fiscalização e a arrecadação, o que revela para a gente um outro instituto super famoso no direito tributário que é a denominada capacidade tributária ativa, de modo que a União transfere para os municípios a capacidade tributária ativa, permitindo-os fiscalizar e arrecadar um imposto. Porém, jamais a União terá permissão de delegar a sua competência. Competência tributária, não só para o ITR, mas para qualquer outro tipo de tributo, a competência sempre é e será indelegável. porque delegar a competência seria a mesma coisa que delegar aquilo que a Constituição Federal originalmente assim determinou. Você não pode admitir que o ente federado através de lei própria consiga alterar o que foi previsto no texto da Constituição. Certamente essa legislação seria considerada uma legislação inconstitucional. Pois é, e com isso eu consigo, portanto, avançar muito sobre o ITR alcançando agora, a partir desse momento, um outro cenário. Porque se a gente olhou para a Constituição e viu que o ITR tem essas suas particularidades que são especialmente interessantes para a gente, a partir desse momento por que não olharmos e conhecermos mais sobre esse imposto? O que significa dizer que eu pelo menos vou dar uma chegadinha lá no Código Tributário Nacional. Chegando no Código Tributário Nacional, bom, vamos lembrar, o ITR é um imposto e, como tal, a lei complementar tem a responsabilidade e a obrigação de determinar três dados. Para os impostos, é a lei complementar que define o faturador, a base de cálculo, bem como os seus contribuintes. E assim foi feito pelo CTN, em especial, ao longo dos artigos dos artigos 29, 30 e 31 do CTN. Se você olha esses dispositivos, pode olhar agora, pode olhar num outro momento, são dispositivos bem estreitos, eu diria, curtinhos. Isso não diminui a eficácia deles, muito menos a sua importância, mas mostra que o CTN conhece, eu diria, quase nada do ITR, mas isso deve plantar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Se o ITR, se o CTN tinha que dispor sobre o ITR, assim ele dispõe, mas de uma forma tão econômica, tão sutil, tão curtinha, será que existe uma outra legislação versando sobre o ITR? Existe. Existe. Existe um decreto-lei também do ano de 1966, é o decreto-lei número 57 de 66. Um decreto-lei que, não se confunda, é um decreto, embora tenha surgido como decreto-lei, ele também foi recepcionado com força de lei complementar. E ele é interessante pra gente, em especial pela redação do seu artigo 15. Mas que eu vou revelar isso pra você. eu digo isso porque se o Código Tributário Nacional não sabe nada sobre ITR, muito menos ele sabe sobre zona rural. Agora, o CTN, uma coisa é certa, ele conhece muito sobre zona urbana. Sobre zona urbana, é com o CTN. Pode perguntar pra ele o que é zona urbana, que o CTN vai definir, dizendo que zona urbana é uma área definida por lei, municipal, e que tenha pelo menos dois de cinco melhoramentos urbanos previstos numa lista registrada lá no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Agora, se você perguntar para o CTN o que é zona rural, você vai passar uma raiva, mas o CTN vai te responder assim, olha, entenda que zona rural é toda aquela zona, é toda aquela área que não for considerada urbana. eu já avisei para você que você ia passar raiva, mas é óbvio, porque uma coisa é zona rural, outra coisa é zona urbana. Mas será que é isso? Todo imóvel que estiver fora de zona rural vai ter o ITR e todo imóvel que estiver dentro da zona urbana é o IPTU. Mas faz sentido. Em parte. Como assim? Em parte faz sentido. De fato, eu concordo com você. Só é possível cobrar o IPTU de uma área considerada como urbana ou pelo menos se for uma área de zona urbanizável ou de expansão urbana. Isso é fato. Da mesma maneira que não é possível cobrar o IPTU se o imóvel estiver localizado em zona rural. Porque em zona rural o IPTU ele não tem alcance. Foge as suas condições. Mas aí me surge uma pergunta interessante que eu preciso compartilhar com você. E se nós tivermos um imóvel nitidamente rural imagina um imóvel extrativista um imóvel com uma plantação um imóvel que dependa daquela plantação ou enfim de uma de uma de uma cultura de 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 porcos por exemplo de um galinheiro um imóvel que dependa daquela atividade rural mas que seja um imóvel bem no centro da cidade daí do seu município. Um imóvel nessas condições imagina um imóvel claramente rural porém ali fixado em zona urbana. Nessas condições pergunto para você qual é o imposto que será cobrado? O IPTU porque o imóvel está exatamente fixado em zona urbana sem qualquer tipo de dúvida ou seria o ITR afinal de contas a finalidade daquele imóvel é uma finalidade extrativista. Como é que fica essa situação? Se você olhar pelo código tributário nacional ele não vai te dar uma explicação pelo menos um fundamento suficiente para tanto ele apenas vai dizer ah está em zona urbana IPTU e ele não fala o que é zona rural apenas diz que zona rural é tudo aquilo que está fora da zona urbana. Olhando o CTN ele não é capaz de responder mas se você for para o artigo 15 do decreto lei número 57 de 1966 você vai ter uma resposta nesse dispositivo que eu citei você vai descobrir que cabe cobrar nessa condição que eu desenhei o ITR por por que porque o ITR é um imposto cobrado não em razão da sua localização geográfica não porque ele está em zona rural é verdade o ITR ele não é pago ele não é cobrado sobre os imóveis apenas porque encontram-se esses imóveis em zona rural o ITR ele é cobrado sobre os imóveis que tem fins rurais que são imóveis extrativistas por isso sim um imóvel extrativista cravado em zona urbana estará ele sujeito ao pagamento do ITR e não do IPTU esse é um ponto muito relevante que eu também precisava dividir com você ou seja não existe a possibilidade de mesmo nessa situação por mais particular que ela seja cobrar tanto o IPTU como o ITR não isso não pode acontecer isso revela uma hipótese de bitributação o que não é aceito pela nossa legislação numa condição como essa o IPTU deve ser afastado e se cobrar exclusivamente o ITR só porque é um imóvel extrativista claro que o grande desafio é trazer a prova disso a comprovação de se trata um imóvel extrativista ainda que localizado em zona urbana se se tratar de um imóvel extrativista é o ITR que ele vai atrair em vez do IPTU aliás afastando o IPTU dessa maneira você fica imaginando mas isso é interessante afastar o IPTU e atrair o ITR a rigor sim a rigor o ITR é um imposto mais barato se comparado ao IPTU pelo menos se você considerar imóveis de mesma área imóveis de mesma área muito provavelmente o cálculo do ITR revela um valor mais baixo se comparado ao cálculo do IPTU e isso tem um motivo inclusive para justificar qual é esse motivo quando eu olho para o IPTU quando eu olho para o ITR sobretudo na sua base de cálculo algo definido para o ITR no artigo 30 para o IPTU no artigo aliás para o ITR no artigo 30 para o IPTU no artigo 33 quando você olha para a base de cálculo desses impostos então você sabe que a base de cálculo do IPTU é o valor venal a base de cálculo do ITR é o valor fundiário mudou a nomenclatura naturalmente mas é mais do que uma nomenclatura sendo alterada quando eu penso nesses dois impostos imagine a sigla a sigla do IPTU é IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano de modo que valor venal leve em consideração tanto o valor da construção o valor do prédio bem como o valor do terreno por outro lado pensa na sigla do ITR é Imposto Territorial Rural não é IPTR não é Imposto Predial e Territorial Rural é um imposto Territorial ou seja valor fundiário é aquele valor do imóvel considerando apenas o valor da terra nua ou seja independentemente da construção que existe no imóvel rural ela não é considerada para efeitos de cálculo do ITR o ITR leva em consideração apenas o valor da terra apenas o valor do terreno para o IPTU é bem diferente ele vai considerar o valor do terreno bem como o valor da construção por isso que eu digo que invariavelmente o IPTU é mais caro se comparado ao ITR especialmente pensando na sua base de cálculo por fim para que a gente possa portanto finalizar essa comparação entre IPTU e ITR tem uma questão que é semelhante a ambos os impostos ao IPTU e ao ITR e qual é esse ponto semelhante? diz respeito à responsabilidade vamos imaginar que você resolve adquirir e faz uma proposta para comprar um imóvel seja em zona urbana seja um imóvel em zona rural e você acaba descobrindo que sobre este imóvel pairava uma dívida ou de IPTU ou de ITR bom você é o adquirente desse imóvel quando você comprou esse imóvel imagine você que você desconhecia qualquer tipo de dívida fiscal que recaía sobre esse bem você não conhecia essas dívidas você via um imóvel se interessou e você fez a proposta e o vendedor foi lá e vendeu para você realizada essa venda se há de convir comigo que se tem alguma dívida é uma dívida reflexo de um fato gerador praticado pelo vendedor em outro momento em outra oportunidade ou seja imagine que eu sou o vendedor na época eu tinha que pagar o IPTU na época eu tinha que pagar eventualmente o ITR dependendo do imóvel se em zona urbana ou em zona rural e eu esqueci de pagar eu esqueci de pagar mas ainda assim vendi o imóvel para você fui eu que pratiquei o fato gerador a época caberia a mim pagar eu assim não o fiz vendi para você adquirente do bem eu pergunto o fisco vai ou não vai cobrar essa dívida sem sombra de dúvida que assim o fará mas agora a pergunta é de quem ele vai cobrar essa dívida de quem gerou essa dívida fui eu ou de quem comprou o imóvel que foi você de acordo com o artigo 130 do Código Tributário Nacional a responsabilidade na sucessão de um bem imóvel fica sob a presença do adquirente então caberá a você responder por essa dívida e não a minha a responsabilidade é integral do adquirente mas não é justo eu não sabia disso pois é mas você deverá pagar essa dívida junto a Receita Federal ou junto a Municipalidade e depois aí sim poderá entrar com uma ação regressiva contra o antigo dono nesse caso eu para cobrar esse valor que ficou em aberto com isso meu caro minha cara eu encerro mais uma exposição aqui no nosso Saber Direito mas fazendo um convite para você participar dos quizzes relacionados a esse programa vem comigo sobre a arrecadação do ITR é correto afirmar que letra A fique integralmente com a união letra B é dividida igualmente entre união estados e municípios letra C uma parte pode ser repassada ao município onde se localiza o imóvel ou letra D é totalmente destinada ao financiamento da previdência rural a alternativa correta não há dúvida nenhuma alternativa C uma parte será repassada aos municípios se existir um convênio entre união e municípios e o município desempenhar as atividades de fiscalização e arrecadação quanto do produto arrecadado pertencerá ao município 100% conforme previsto no artigo 153 parágrafo 4º inciso 3º vamos para o próximo quiz qual é a base de cálculo do ITR receita bruta da produção rural área total do imóvel valor venal do imóvel ou valor fundiário letra D de acordo com a disposição do código tributário nacional é o valor fundiário a base de cálculo do ITR uma vez que ele leva em consideração o chamado valor da terra nua desconsiderando portanto qualquer tipo de construção que exista no imóvel e agora vamos para o terceiro e último quiz A qualificação de uma propriedade como rural para efeitos do ITR depende principalmente de letra A sua localização dentro de zona urbana definida pelo município letra B sua utilização para atividades agrícolas pecuárias extrativistas ou agroindustriais letra C o tamanho da propriedade ou letra D a existência de benfeitorias como casas ou galpões a alternativa correta então nesse caso letra B ou seja para você saber se é o ITR um imposto que deve ser cobrado você precisa ver a finalidade do imóvel e não a sua localização o critério geográfico é importante para definir a arrecadação do IPTU se o imóvel estiver localizado em zona urbana agora para o ITR o importante é saber da sua finalidade finalidade agropecuária extrativista finalidades rurais fazem com que aquele imóvel atraia a incidência do ITR afastando por consequência a incidência do IPTU com isso mais uma vez eu agradeço a você pela participação por ter acompanhado aqui essa jornada de imposto sobretudo sobre a propriedade manda que eu estarei sempre à sua disposição a gente se vê até a próxima quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba radioetvjustiça e até a próxima